das criptos saudação vulcana galera hoje eu vou estar trazendo aqui uma informação muito importante tá galera e vou deixar os links sobre isso tá e é sobre a situação que realmente vai ter uma grande adoção em massa né em 2024 aí no mundo criptográfico das criptomoedas realmente as grandes empresas estão aí trabalhando para utilizar as blockchains que elas estão criando né e realmente é capaz que realmente agora as pessoas vão começar a adotar muito mais tá eu tô aqui com com um texto aqui da contribuição né isso é um site francês aqui quem não sabe mora na França e na Suíça ao mesmo tempo tá e fala aqui sobre a Mastercard tá Mastercard acaba de dar o novo passo no mundo das criptomoedas em 29 de maio a empresa anunciou o lançamento da primeira transação piloto P2P quem não sabe o que é P2P particular para partir por particular para particular do seu programa inovador Mastercard cripto credencial essa iniciativa marca um ponto de viragem efisiva para transações de criptomoedas prometendo se ficar e proteger todas as trocas né internacionais vamos descobrir como essa inovação transformará o cenário das transformações digitais desculpa meu português que eu leio mais em francês eu falo mais em francês aí fica meio complicado de ler vezes tá então o que tá acontecendo tá a Mastercard aí a Mastercard aí né ela né tá usando o recurso da blockchain tá aqui na nas plataformas Bit2Me Lírio né mercado Bitcoin isso permite aqui os usuários das bolsas dessas bolsas realiza transações com facilidade em segurança entre a América Latina e Europa o usuário na Argentina pode portanto enviar Bitcoins para um amigo na Espanha tão facilmente quanto uma simples transferência bancária Ok bom tem coisas boas e tem coisas né que não são tão simples nisso daí Qual a coisa boa galera vou deixar todos os links aí para vocês tá Qual a coisa boa disso daqui é que agora vai ter uma maior adoção né vai ter mais projetos como esse aqui porque quem não sabe quer dizer todo mundo sabe todo mundo conhece né a Mastercard ela foi aí ela é né uma grande empresa aí de cartões de crédito né então no início mesmo empresas como a Mastercard que não é tão antiga assim mas é bastante antiga ela tinha uma dificuldade para conseguir né ter credibilidade nos cartões né então tem um e tem um vídeo vou botar o vídeo aqui para você depois tá mostrar o vídeo para vocês aqui tá e o plan B na Suíça né em Lugano o plan B também é uma outra forma de adoção onde eles têm também ali né na cidade de Lugano onde eles fizeram uma forma ali de democratizar um pouco mais a utilização das criptomoedas inclusive Lugano tá utilizando aí já a criptomoeda deles né chama-se LGV uma coisa assim tá por aqui o nome né vou deixar o link para vocês também tá então patrocinada aí pela teter né quem não sabe quem não sabe quem é a teter é o dólar criptografado aí né lastrado em dólar dizendo eles né que era que é dos mesmos donos aí da Bitfinex tá a Bitfinex aí que teve o problema aí de se hackear no tempo aí o governo dos Estados Unidos conseguiu recuperar os bitcoins hackeado da Bitfinex e não não devolveu até agora né então quem não sabe Lugano foi a cidade aí onde né deu bom para os cartões de crédito porque foi a cidade que na época que todo mundo tá acostumado a utilizar dinheiro cash money para fazer suas transações inclusive criar uma dificuldade né de estar conseguindo comprar as coisas de uma parte do mundo para outra né o fora que será bem fraco nessa época aí cartão de crédito veio ajudou muito isso daí tá então realmente é Lugano é um lugar que é uma outra forma que eles vão empurrar adoção aí das criptomoedas né então quando você vê Lugano e a Mastercard aqui a Mastercard né fazendo fazendo aqui tá o a plataforma deles vou abrir a plataforma para vocês tá vou deixar todos esses links aí no primeiro comentário fixado tá então a plataforma aí deles aí tá explicativo explicativo aqui é um blog explicando né e aqui a imagem aqui tá e a imagem aqui do e na plataforma onde você vai também tá fazendo o que é fazer transação de particular para particular né quando você vê empresas desse porte aí usando a blockchain promovendo a usabilidade do da criptografia né inclusive a Mastercard tem aí uma uma outra outra uma outra coisa que estão trabalhando que é muito com muito ia né tem até uma tem até um NFT para aclamar vou ver se eu procuro e deixe também no primeiro comentário fixado é uma NFT de um cartão de crédito deles aí que você vai poder tá usando uma ia deles aí de música de artista né dá para você criar música e tudo mais é um projeto da Mastercard então então eles estão realmente querendo caminhar com a tecnologia e vão impulsionar aí tá para essa nova geração aí de usadores de criptografia né então hoje em dia uma criptografia pode ser utilizada com um e-mail e-mail antigamente era uma dificuldade muito grande tá de conseguir isso tá e hoje em dia você somente com e-mail você cria se conectando no site uma carteira com aquele e-mail né bom então fiquem ligados que essa burrama aí o mercado dos búfalos é da desse 2024 vai ter muita coisa nova aí tá então já aproveita siga a gente aqui vou deixar também o meu vento para vocês com todos os nossos links principalmente aqui no YouTube e aqui galera no meu telegram aqui faça atenção porque eu deixo os links aí aqui na rede de clã eu não tô tendo tempo para fazer vídeo de passo a passo porque eu tô me organizando aí na minha na minha vida aí de trabalho na Suíça atualmente né tô deixando trabalhar na França mais então tô sem tempo de fazer vídeo mas aqui no nosso blog tá o nosso blog aqui olha ontem eu coloquei esse aqui esse airdrop do Kipe e esse airdrop aqui do Rival Z aí tá e aqui deve ter os quase 400 airdrops aí que vocês tem o passo a passo podem até mentar eles né que são é um blog nft não você pode estar aí né concorrendo a vários airdrops tá top show de bola aí e que de vez em quando eu tô trazendo aí vídeo para você tá verificando que eu tô ganhando no modo orgânico free do free tá inclusive tem essas novas mineradoras que eu coloquei a conê e a multisting onde aqui eu procuro filtrar o trabalho de várias pessoas que são verdadeiramente profissionais como Rodrigo né como o Bitcoin do mundo né com outros colegas nossos aí né que realmente tão afincados aí tão focados em seguir airdrop stop airdrop da morte aqui vai dar bom também tá então quando eu tenho tempo eu atualizo inicia vai ser show do Google também tá eu atualizo eu vou língua aqui o Rodrigo já falou do cedro também tá mas a grande maioria aqui é do Bitcoin do mundo segue o cara também que ele é bom né e eu queria falar sobre esse tipo de nova publicidade cripto que é o começo da utilidade real né de transações em blockchain pelas grandes empresas como a Mastercard né como outras empresas que vão se adaptar com isso eu inclusive eu creio que o x vai fazer isso também o telegram já lançou a captor deles eu ganhei mesmo de noticom aí tá guardado aumentou os 40 por cento tá não sei se dá para mostrar para vocês que eu acho que não dá para para gravar a tela mas aumentou quarenta por cento tá com noventa dólar tô com cento e poucos dólar não acho que não dá para gravar a tela tá da minha binance então fique ligado faça esses airdrops aqui que estão passo a passo de graça aqui tem a maioria free alguns airdrops de manete tem mas é tudo avisado aqui antes no passo a passo que você vai gastar com manete ou não tá mas a maioria deles é free segue a gente eu bravo das criptos né ativo Sininho deixe seu like comente o que você achou desse fato aí da Mastercard está realmente né fazendo aí acontecer com esse com essa plataforma aí de perto de perca de transação de particular para particular aqui tá e eu acho que esse negócio aqui vai ser uma das coisas que vai empurrar né as pessoas a a realmente adotar o uso da criptografia né porque vão falar poxa ser Mastercard tá trabalhando em cima disso daí porque eu vou ficar de fora né Mastercard é uma coisa conhecida a nível mundial eu deixei aqui tem muita gente falando aqui né tem aqui olha uma forma rápida e simples uma de manter na mão eu tenho uma crítica aqui tá vendo e o meu comentário foi que isso daqui vai levar a adoção que levar lá levar a regulação né normal como mesmo a internet ela não é tão antiga ainda está sendo regularizada as leis da internet mundialmente né a mesma coisa aí com o mundo cripto né mas a gente vai ver muitas coisas aí empurrando as pessoas a utilizarem né esse esse universo cripto aí que é o mundo do web 3 que o web 3 é nada mais nada menos né da evolução das web a web 1 é só página normal com algumas fotos a web 2 a gente pode interagir assim como eu tô interagindo aqui tá vendo mexendo aqui no comentando e fazendo né podendo comentar aqui é o web 2 e web 3 utilização de carteiras em qualquer tipo de plataforma de sites web então a maioria do até dos tem vão ter que se adaptar com isso tá galera então é isso mais um vídeo show de bola não se esquece não se esqueça não se esquece de seguir a gente no nosso vento tem tudo aqui tá tem aqui também o nosso mesmo passo a passo e as taxas de área que são os airdrop que eu tô indo lá bater meu ponto fazer os clãs diário tá falta até eu dar uma limpada nesse blog dos taxas de área eu vou ter tempo uma hora para fazer isso vou melhorar isso mas segue-se daqui que você vai estar toda hora sacando vai estar comentando embaixo do vídeo aí saquei uma grana boa Bruno obrigado não precisa agradecer a mim precisa agradecer as pessoas que eu filtro né que eu sempre tô falando aí mas eu gosto de contribuir contribuir com vocês repassando o que eu ganhei eu não preciso fazer um mundo cripto salvo que eu tô nesse mundo aqui porque eu sei que é o futuro e quem não aprendeu o futuro vai ficar no passado tá bom aquele abraço tamo junto até o próximo vídeo e fui galera fui